Venha conhecer o Prêmio Auto Shopping Piranga, tudo num lugar só. Olha só a comodidade que você vai ter. Aqui você compra seu carro, tem corretora de seguros, laudo automotivo, emplacamento, despachante, financeiras e muitas, muitas ofertas. Confira! A oferta da Place Multimarkas é o Honda Civic LXL 2012, de R$ 63,900 por R$ 59,900. Vem trocar seu carro. A DR Premium tem Jeep Renegade Longitude, versão diesel, 4x4 2016, R$ 112,990. Xambon Motors, olha o utilitário que você está querendo. A Montana LS 1.4 Flex 2014 é a completona, já com baú de fibra, R$ 44,990. Acelerados tem Cactus Fio Automático 2020, completão por R$ 83,990, com transferência grátis. Gente, domingo a partir das 10 da manhã tem uma feira PET solidária para você, com adoção, produtos e palestras. São duas entradas, Avenida do Estado e também na Dom Pedro I.